Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa o like e se inscreva no canal. Hoje eu vou trollar minha irmã, que o gato dela fugiu, né? Ela nem sabe de nada que eu vou trollar e ela gosta bastante desse gato. Já se inscreva aqui no canal e deixa o like. E me segue nas redes sociais e no Instagram também, que o nome do Instagram vai estar aqui na tela. Mas, gente, eu vou pegar o gato e vou colocar no porta-mala. Só vou pegar a chave do carro, né? Eu vou pegar, mas eu já vou. Gente, já peguei a chave do carro, agora eu vou destravar. Calma, eu vou destravar aqui. Pronto, ó, já destravei. Vou deixar aqui. Tá aberto. Agora eu vou pegar o carro e vou pôr. Ai, gente, vou pegar lá o gato. Já volto. Gente, aqui tá o gato, ó. Agora eu vou pôr ele no carro. Vou ter que pausar, porque como eu vou abrir o carro segurando a câmera, meu gato tá rosnando por causa do cachorro. Calma aí, eu vou botar ele aqui, gente. Vou falar pra minha irmã que eu vou levar o gato pra passear. Ah, eu vou abrir o portão pra lá daqui, porque senão ela vai ver que, né? Esté, eu vou levar o gato pra passear, tá? Pra ver a rua. Vou sim. Ai, gente. Esté, vem aqui, corre. O gato saiu. Corre aqui. Esté, o gato saiu. O gato acabou de sair. Por que ele acabou de sair? Ele saiu no portão. Gente, vamos ver, porque... Vê se ele tá aí. O gato, o gato liu. O gato liu. Tem gente que pega muito gato, que é muito uma gata. Vamos tentar pegar ele. Gente, vem comigo. Ai, meu Deus. Será que ela já sabe? Calma. Esté, vem aqui. Eu acho que ele fugiu. Olha aí, debaixo do carro. Ela tá vindo lá no carro do vizinho. Gente, se não tá debaixo do carro, essa vida aí tá dentro daquele covilho. Vamos. Tá olhando o covilho? Não. Pegar meu chinelo. Senão eu vou descalço e entra. Por causa do homem estranho. Ai, meu Deus. Ai, gente. Será que ele não volta? Onde acho? O gato, velho. Eu tô jogando na minha boca. Calma, vem aqui. Vem aqui. Espera aí, senhora. Calma. Acho que ela acreditou. Mas o gato, na verdade, tá dentro do carro. Aqui, ó. Aqui. Acho que não deu pra ver. Mas calma, eu vou abrir. Aqui, ele, ó. Gente, só é uma trollagem, tá? Ele não saiu. Eu acho que alguém vai pegar, né? Ela não vai pra nada. Ele não tá no carro. Ele não tá no carro. Calma. Ele não tá no carro. Ele não tá no carro. Passou alguma coisa branca. Como ele tá, ó? Aqui. Ele tá vendo o carro. Ele não tá no carro. Aqui. Ah, não adiantou nada. Ela não acreditou. Aqui, aqui. Eu acho que ela viu, né? Você contou. Eu não falei nada. Então, gente, tchau, tchau. Tchau. Era trollagem. Ah, sabe tudo que tem? Ela já sabia, por causa que ela viu eu abrindo o carro de novo. Foi isso, né? Tchau, mãe. Sai daí, menina. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau, gente. Tchau, gente. Não adiantou nada essa trollagem com ela. Foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau.